Oi meu povo lindo, tudo bem com vocês? Vamos comigo hoje aprender a fazer esses biscoitinhos de polvilho doce delicioso, super prático, uma delícia para estar comendo com cafezinho para essa receita vamos utilizar 500 gramas de polvilho doce, uma colher rasa de sal vamos misturar muito bem em uma panela acrescente 200 ml de água, 150 ml de óleo e vamos levar para ferver quando ferver essa misturinha de água e óleo você vai levar para escaldar a sua massa você vai jogar aqui em cima do polvilho doce, vai misturar, ela vai dar uma escaldada na massa vai criar uns grominhos assim, umas bolinhas, mas não tem problema, é isso mesmo depois você vai deixar essa massa esfriar por uns 10 minutinhos pelo menos para a gente poder estar acrescentando os ovos, ok? é muito importante deixar esfriar agora vamos acrescentar os ovos, vamos acrescentar aos pouquinhos para ir dando ponto a massa aqui eu vou colocar dois ovos e aí vou misturar e depois se houver necessidade eu vou colocar de um a dois ovos se os seus ovos forem grandes você pode estar utilizando só três ovos tá? se de repente você achar que os ovos é pequeno então você pode estar colocando quatro ovos eu vou mexendo aqui com a colher, mas vai chegar a hora da gente colocar a mão na massa então, bora lá com as mãos bem limpinhas, vamos colocar aqui a mão na massa ela é grudentinha mesmo, tá gente? essa massa ela fica assim, grudenta mas no final vai dar tudo certo, tá? depois que você mexer bem aqui a massa com as mãos você lava as mãos para a gente estar enrolando e fazendo os formatos dos nossos biscoitinhos agora eu vou acrescentar aqui um pinguinho de óleo nas mãos para mim poder estar enrolando e modelando aqui o formato dos meus biscoitinhos eu vou fazer eles assim, compridinhos você pode estar fazendo também de bolinha do jeito que você achar melhor, tá? e depois vamos estar levando para assar no forno o forno tem que estar já pré-aquecido, tá? 200 graus ele vai ficar mais ou menos uns 50 minutos vai depender do teu forno você dá uma olhadinha dá uma levantadinha olha assim embaixo, já está assadinho você vai conhecer assim pela cor e pelo aspecto, tá? e é isso aí, vai modelando um a um dos teus biscoitinhos com muito amor e carinho que vai ficar uma delícia até a criançada vai amar gente, criança ama também esses biscoitinhos de polvilho e se você gosta desse tipo de receita e ainda não é inscrito no meu canal já se inscreve deixa seu like deixa também seu comentário porque eu amo receber comentários e prontinho já estão aqui modelados todos os meus biscoitinhos de polvilho doce vocês puderam ver como é prático, né? e vale super a pena depois é só comer com um cafezinho gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com fé em Deus tengamos ó o